Bom gente, tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês que chegaram as mochilas de Minecraft Tem a do Creeper, a do Enderman, a do Heerobrine, a do Wee Tem a que você quiser pra você escolher, beleza? Tem muita mochila e pra você ter essa mochila é fácil É só você acessar o primeiro link da descrição, certo? Ou acessar www.yogmaster.com.br e clicar na seção mochilas Que lá vai ter todas essas, beleza? E tá muito barato, então corre lá e aproveita Antes que acaba de novo os estoques E agora vamos pro vídeo, que o vídeo tá muito lindo também Ai, 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 meu Deus do céu, ó Nossa senhora, consegui Deixa eu ver se saiu aqui Nossa senhora, deixa eu ver Nossa senhora, o que eu fiz aqui? Nossa, meu pai vai me matar, tô tentando descarga Eita, pera Nossa senhora, não consegui dar descarga, ferrou Agora ferrou tudo, meu Nossa, que barulho é esse aqui, meu Deus do céu FEDRO! FEDRO! Nossa senhora Nossa senhora, ó Fenton, eu tenho uma coisa pra te contar Pai, eu te contei hoje Nossa, esse fedor, vamos lá, fala aqui fora, pelo amor de Deus Pera aí, eu tenho que lavar a mão Ah não, eu vou limpar a mão nas suas costas Tá brincando comigo aí, deixa eu me lavar aqui É, eu também vou me lavar já aproveitar pra você Olha, nossa O que saiu de mim hoje, Fenton, eu vou te contar, vem cá Fizinho, a gente tem um problema, ó Fizinho Fizinho Nossa, a banheira tá cheia de cocô Ah, é porque eu limpei a mão direita, esqueci, cara Ó, ô Fizinho, eu vou explicar uma coisa pra você Saiu um cocô tão grande e agora tá entupido a privada Fizinho, eu tenho pra perguntar uma coisa pra você, ó Vem aqui, ó Porque sempre que a gente faz cocô, a gente olha assim pra ver o tamanho Ah, por causa que a gente sabe o que tá saindo de dentro de nós, né Verdade, se sai um mutante É, verdade, essas coisas acontecem, né Porque o nosso pai é mutante Imagina, será que nós nasceu assim, Fenton? Será que a gente pode ser super-herói? Ah, mas, para nós, não sei, eu acho que pode Imagina, imagina, a gente tem o poder da mamãe que ela perdeu Nossa, então acho que a gente consegue pular daqui Mas tem essa negocinho É, eu vou pular, aqui ó, aqui ó, aqui dá, aqui dá Ai, nossa senhora Nossa senhora, ô mãe, foi mal Eu capotei, ô pai, tá tocando violino? Não, é um banjo Fenton, vai se marcar, ó O que vocês tão fazendo? A gente tava fazendo cocô Nossa, que tiro é isso na casa? Não, eu fiz cocô, pai, mas eu tinha uma explicação Nossa Sabe, aconteceu, eu tinha uma explicação, besteira Pai, o cocô que saiu de dentro da minha bunda Não é muito grande Você não tá entendendo Você deu descarga Aí que tá, pai, eu entupi a privada Que? Eu acho que eu tenho o super-poder do cocô Eu também acho, hein, papai Tá pedindo, olha, olha o cheiro Vocês ainda, vocês ainda acham que são super-heróis? Vocês não vão ser Ah, ô, aí, aí Eu sou o Dogman, o homem cocô Ai, tá, deixa eu continuar com o meu banjo aqui, vai Ô, pai, imagina se o... Vou dar um exemplo Ah, o seu amigo, alguém que sabe Você aparece aqui E aí, como que você vai se proteger se você perder o seu poder? Hum? Com o meu super-arma Ah, mas isso aí nem afeta ele, pai Eu ia te ajudar Eu ia te ajudar Você vai tacar cocô nele? É, até na boca Aí ele vai sair correndo de novo Ah, mas agora O poste fazia muito mais bagunça Porque você não fica me controlando Tipo assim, ó Tipo assim, ó Vou dar um exemplo Que isso? Ah, eu vim aqui Quebei o poste de mel Dane-se, não dá nada Eu ainda tenho o meu braço Pra te dar um soco Você continua sendo meu filho Não é por isso que você acha Que tem poderes Que vai poder ser destruir na casa, não Vim aqui Eu vou te mostrar uma coisa Que eu achei quando eu senti a bica no armário Ai, tá bom Ó, mãe, pai Eu e o Fênix tá brincando É de herói Cuidado Ah, eu sou o super-gobô Ujim, ujim, ujim Olha o que eu achei aqui Ujim, o que eu senti a bica ali Ó, achei isso daqui, ó Ó, que que é isso daqui? Nossa, eu não sei Olha, achei uma coisa Ali atrás Estão deixando as minhas coisas O que é isso? Nossa senhora Deixa eu ver o que a gente faz Eu já falei que não era pra vocês Tentarem com essa... Solta isso Eu sou o homem com pouca Que sorte é... Não faz isso Devolve Ai, ai, ai Acertei, meu Deus Acertei, meu Deus Acertei, Fênix Fênix, vamos buscar de... Toma, toma, mãe Mãe Acho... Calma, mãe Eu já vou devolver Não vem de brincadeira, não Devolvi Fênix Fênix Escondeu o que eu vi Mãe, calma Não bate em mim Eu sei que vai me bater Calma, calma, calma Mãe, não bate Se você devolver a arma Eu não bato Tá aqui dentro, mãe Ô, não dá não Eu devolvi errado Toma Ó Não brinca mais com isso, hein É a última vez que eu aviso Senão na próxima O couro vai comer Será que dá pra alguém Entender que eu levei um tiro? Ah, verdade, gente Mas espera Você já se regenerou? Ah, não sei Acho que eu sou super poderoso Igual o papai Ó, papai Eu puxei muito Mas o papai não é mais poderoso Ele é fracolo agora E ele ficou usando Essa roupa idiota Pra fingir que ele tem Os poderes dele Mas ele nem tem mais Ai, vamos comer alguma coisa Fênix Vem cá Nossa, senhora Ô, tem alguma coisa Pra comer aqui, gente? Ó, leite Ô, pai Você não comprou comida? Não Você tá falando Meus poderes Eu tô bravo com você A gente Força de mentira Eu quero comida Não vai ter comida mais Tchau Eu tô morrendo de fome No meu violino Aí eles pegam a arma E mata Ô, gente Tem um problema Aí, ó Olha Se eu achei As garras Do pai Ah, hein Papai Tá ali, ó Ele me lascou Oi, mãe Pai Oi Oi Que que é isso aí Na tua mão Eu tô vendo Não Eu vou contar Até três Já devolvi Vai, vai Mete o louco Fênix Vai, vai, vai Você vai acertar ele Mas ele tem cura Não dá nada Vai, vai, vai Fênix Ninguém me pega Ninguém me pega Fênix Eu descobri uma Eu descobri uma coisa nova Desculpa Ele tá no chora Papai Saiu Ai, ai, ai Mãe Solta aí, ó Por favor, mãe Pai de usar Essa máquina Fala pro teu irmão Devolver as garras Pro teu pai Devolve pro papai Fênix Já devolvi Já devolveu Ah, vocês nunca Deixam ele brincar Por quê? Ó, Wisin Brinca com isso daqui, ó Isso daqui é muito legal Ah, isso daqui é o tacu no lixo Não gostar Fênix Vem cá Esse dois É muito chato Isso daqui é muito chato Isso daqui, ó Ah, taca fora Você não presta Nem é poderoso Ó Nossa Gente, eu não acredito O pai Tem arma pela casa inteira É, pra mim proteger Não pra você brincar Ai, meu Deus Tá Ó, eu não, pai Eu vou acabar com os bandidos Que tá preso aqui embaixo Vamos lá Vamos acabar com eles Eu tô com a garra de papai Aqui aí Ó, ó, ó Olha, ó Olha, ó Olha, ó Olha, ó Olha, ó Tem gente bandido aqui, ó Deixa eles presos aí, ó Vou voltar ver a TV Eu não quero ver ninguém brincando aqui embaixo Tá bom Nossa, ó Ô, Fênix Eu assim Já não Se você Ah, papai não sai Se você Ah, tá aqui Wizinho Você vai ter que cagar no mato Ah, eu não digo não A privada tá entupida mesmo Ai, que do céu Vem cá, Fênix Vamos deixar esses dois chatos aí Hum E agora, Wizinho Eles tão muito chatos hoje Eu não sei, sabe Tá muito complicado Pera, vem cá Aqui, ó Outro lugar pra nós ir Deixa eu fechar a porta aqui Pra eles me enxergar Eu vou colocar a mesinha na frente Rápido Vem cá, vem cá Vem cá Vem Isso, boa Agora eles colocaram uma barreira Ó Tem mais coisa Meu Deus Tem bajuca aqui Eu vou Eu vou pegar Eu vou pegar A cabeça da armadura Acabei de sair o peito Olha aqui Tem um monte de coisa aqui Calma Ai, a chave da porta A chave da porta Quem trancou no meu quarto? Corre, Wizinho Corre, corre, corre Mete o pé Nossa, esse pior é Corre, corre Vem cá, vem cá, vem cá Vem por aqui Eles Saiamos do lábio Aqui, tá Tinha armadura Eles vão ver Eles vão perceber Tinha armadura Tinha, tinha, tinha Tinha, tinha, tinha Aí, pronto, pronto Pronto Hum Hum, comida boa Comi a dente Ai, meu Deus Nossa, essa carne é muito boa Tinha Chama, mamãe Sim, irmã Mãe, você viu como a gente tá comportado hoje? Sim, já me aprontaram duas vezes só hoje Tô vendo esse comportamento aí Eu tô ficando irritado Porque Você vive irritado Quem bloqueou a porta? Não sei Será que não tem um vilão aqui? Será que tem um vilão? É isso A gente tá sendo atacado por monstros Pai, cuidado 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 mesmo Meu Deus Pai, você acertou a bolha de borracha em mim? Foi sem querer Porque eu tô ficando com raiva de você Meu Deus Meu pai tá muito doido Ô, Fienton Faz alguma coisa pro seu pai Ele é louco Ele é louco Você é louco, pai Ai, eu nem quero mais essas garras porcaí Ó, pai, faz assim, ó Você e a mamãe vai lá pro quarto E eu e o Fienton vai se inscrever agora Ela vai se desenhar Exatamente Se você quebrar minha televisão Deixa com nós, pai Se fizer bagunça, já sabem Ai, a mamãe também tá brava, filho Tá, meu amor Mas o papai tá meio louco, né? Ele tá fazendo caos na nossa vida Sim, ó, Fienton Eu peguei a chave da porta lá de baixo Vamos 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 É agora É agora Calma Antes Ó, tem as armas aqui, ó Eu tenho mais armas Que eu pedi História, história Em vez de abrir a história Verdade, história Meu Deus Olha, é forte, Zin Eita, nossa Eles tá ali, né? Eles tão loucão, hein? Ó, senhora Eles tá ali Que que é isso? Ai, meu Deus Os bandidos Ai, meu Deus Lasco os bandidos Calma Pão Eu vou matar eles Olha só o que eles tão fazendo Eles abriam uma porra Os bandidos Os bandidos Meu Deus Eu vou matar eles Nossa Meu Deus Meu irmão Meu irmão Eu morri Você vai acertar isso aqui agora O vizinho morreu pro bandido Eu, ô, 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 mãe Por que você não salvou eu? Mãe, por que você não salvou eu? Você sabe que eu sou um delinquente? Por que você tá me enchendo os bandidos? O vizinho ficou brincando Achando que tinha poderes E olha só Eu avisei vocês Pelo bem Ah, mas eu tava me sentindo Ah, o Vendon que me deu a ideia De explodir as coisas E eu tinha poder de verdade Mas quem anda aqui Sou eu e o seu pai É, mas eu não consegui salvar eu Então vocês perderam E eu e o Vendon ganhou A gente é muito bom A gente é muito nervoso A gente é muito bom Vocês não conseguiu cuidar Do filho de vocês Vocês não são bons pais Nossa, pai Não precisa sentar a bica É, você soltou os bandidos De agora Tem que prender ele de novo Sem poder E aí? É, gente Pra quem não entendeu É o seguinte, eu vou explicar aqui pra vocês O Wolverine e a Jean Grey Tem um caso assim Não sei se vocês sabem Acho que todo mundo sabe Aí, o que acontece Eles tiveram um filho Mas pra ele ter esses filhos Eles tiveram que abrir mão Dos poderes deles Entendeu? É basicamente isso A historinha aqui E por isso que eles não É, por isso que eles não Hã? Ele nasceu desses dois idiotas Aí Ah, não Ah, eu não rei Minha vida Eu vou me matar Então é isso, gente Espero que vocês tenham entendido A historinha que foi dos dois Super-heróis Que se tornaram nada E eles andam com essa roupa Porque Eles estão retardados Por causa que Eles não tem mais os poderes É só pra eles lembrar Tipo, eles entraram em depressão Depois que perderam os poderes Tudo bem, boa chora Então é isso, gente Espero que vocês tenham curtido Até o próximo Who's Your Family Passa no canal Os participantes aí na descrição E fui